Existe alguma chance de a reforma tributária, sua fase de transição, não começar no dia 1º de janeiro de 2026? Não, não existe. A reforma tributária já está sendo regulamentada. A primeira fase dessa regulamentação já terminou, a reforma foi aprovada na Câmara, agora ela está tramitando no Senado. Já há um calendário para votação, essa votação deve acontecer no Senado em novembro, devolvida para a Câmara e votada em dezembro. Isso porque em fevereiro do próximo ano nós temos a eleição dos novos presidentes da Câmara e do Senado e tanto Lira quanto Pacheco querem deixar essa reforma como um legado, então 2026 começa o período de transição. Sem chance de prorrogação, de adiamento, porque as empresas no Brasil contam muito sempre com isso. Não, vamos adiar por dois anos, vamos fazer. Isso não vai acontecer na sua opinião. Na minha opinião isso não vai acontecer, a gente já tem uma base mínima aprovada, as empresas já conseguem estudar os efeitos da reforma tributária sobre os seus negócios com essa base que já passou pela Câmara. E o que as empresas têm que fazer agora? Agora as empresas precisam começar a entender a reforma tributária, porque essa reforma tributária vai ter um impacto tanto sobre o sistema quanto sobre toda a cadeia logística de suprimentos até o elo final, que são os clientes. Então é necessário entender o impacto individual dessa reforma sobre os negócios. Quer dizer, tem que começar a tratar desde agora para não correr riscos. Exato. Entendeu a reforma tributária, você vai conseguir fazer a melhor contratação possível. Contratação do quê? Contratação de parceiros, então contratação de sistema. Vai conseguir melhor renegociar seus contratos. Contratos com clientes e contratos com fornecedores. Quem entender a reforma primeiro com certeza vai sair na frente. Vai mudar TI e vai mudar também negócios. Exatamente. Vai mudar TI e vai mudar negócios. A gente vai conviver por pelo menos 10 anos com dois sistemas tributários e os negócios vão ser absolutamente impactados. A reforma tributária vai simplificar? Vai simplificar lá em 2032. Até lá? Até lá vai complicar. Tchau. 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 Tchau.